É de trepadeira Ele, essa planta aqui Mata frieira Todo micose que tiver No corpo da pessoa Esse pé de pauzinho aqui, ó A planta, ele mata Trepadeira, sempre lá na beira dos rios tem Tá aqui, ó Tem um leitezinho, ó Que eu tirei aqui, desse aqui, ó O leite, ó Esse leite Aí eu vou passar aqui na frieira Mata frieira e todo micose que tiver Tá vendo assim, ó Tudo é frieira, ó Depois a gente mostra pra vocês Como matou Chega mais Ó Aí, gente Como tá horrível Ô, micose danado, gente Mas essa trepadeira aqui é boa Mata tudo Todo germe Todo bactério que dá assim Nas corpos das pessoas Pode passar isso aqui Mata Não é como o remédio da farmácia, não Que só faz melhorar, não Faz matar Meio que um fogo, gente Mata de verdade, ó Da farmácia só faz melhorar um pouco Mas não mata E ele tem, ó Todo canto, ó Tá vendo o jeito de arrumar isso aí? Tem um lugar também, ó Aí, ó Ô, é, gente Gostei que vocês gostaram E dá a benção até a próxima Tchau Tchau Tchau